Falando no Paulistão Feminino, tá acontecendo agora lá no estádio do Pacaembu, a cerimônia de premiação da competição. A gente vai conhecer a seleção do campeonato e também a craque do torneio. Ainda não começou o evento, daqui a pouquinho tá todo mundo por lá, mas quem tá lá já acompanhando tudo é a nossa repórter, a Júlia Ballarini, que traz todas as informações aqui pra gente. Boa noite, Júlia. Tô vendo que tá bonito o palco por aí já, hein? Tá lindo mesmo, Kaique. O clima já é de festa por aqui. Boa noite pra você. Ótima noite pra quem nos acompanha na Record News. A cerimônia, Kaique, está prevista pra começar daqui a pouquinho, às sete e meia da noite. Por enquanto, aquele momento, né, de chegar à imprensa, os últimos ajustes, passagem de som. E a programação será a seguinte. Primeiro, tem a premiação por posição até técnico, depois premiação pra arbitragem, aí depois entra nas categorias ali individuais, que tem pro gol mais bonito, craque da galera, craque do jogo, artilheira. E por fim, aquele momento tão aguardado que é o prêmio pra grande equipe campeã, a equipe do Palmeiras, né, que conquistou o tricampeonato paulista. Aquele momento, como eu te falei, de festa, de confraternização entre as equipes, né, e todo o staff que a gente sabe que trabalha duro pra que o campeonato aconteça da melhor maneira possível. E tudo isso, Kaique, ao som de pagode com o grupo Bom Gosto, que eu gosto muito pouquinho, pra não dizer o contrário, viu? Vai ser bem bacana e amanhã eu trago os detalhes pra você. Eu volto ao estúdio. E aí